O projeto da senadora Elisiane Gama estabelece pena de 2 a 5 anos de prisão para quem usar dinheiro, bens e serviços não registrados na contabilidade oficial de campanha. A proposta estava na pauta da comissão na semana passada, mas devido a um pedido de vistas, a votação ficou para esta semana. A criminalização do Caixa 2 faz parte do pacote anticrime de Sérgio Moro, que está parado na Câmara. A senadora Elisiane Gama apresentou as mesmas propostas no Senado para que as medidas tenham a tramitação acelerada. Uma outra proposta que torna o Caixa 2 crime já foi aprovada pelo Senado. Ela fez parte das 10 medidas contra a corrupção, projeto que retornou à Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta também uma proposta que prevê o voto aberto na eleição das mesas do Senado e da Câmara. E outra que prevê imposto zero para consoles de jogos e videogames fabricados no Brasil.